O telespectador pergunta, a Imater responde, como cultivar orquídeas? Nossa equipe foi até a cidade de dois irmãos para responder a pergunta. O Imater responde de hoje veio até a cidade de dois irmãos, na propriedade do senhor Cláudio e da dona Aurélia Baques, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Caxias do Sul, a senhora Elisete Rize. E ela quer saber o que pode estar ocorrendo com as suas orquídeas, que estão com os brotos apodrecendo, as folhas ficando amareladas e também apareceram alguns vermes na terra. E quem vai responder a dúvida técnica da nossa telespectadora é o extensionista da Imater no escritório de dois irmãos, Heitor Menabarreto. É contigo, Heitor. Elisete, nós estamos aqui no orquidário do Baques para mostrar para vocês o que mais ou menos pode ser o que tu disseste na carta. Isso aqui é um pé de cimbídeo e eles estão com as manchas escuras, como tu falaste, e o broto apodrecido também. Tanto que é que a gente pode tirar fora. Isto aqui, Elisete, é excesso de umidade. A orquídea precisa de bastante água, mas não muita umidade. Por isso que o vaso não pode ter embaixo do vaso um prato. Então a água tem que vir, a água da chuva, entrar no vaso e escorrer tudo. De preferência, quando guardar a sua planta na sua casa, não botar o vaso no chão, deixar ele pendurado pelas bordas. Desta forma, vai melhorar bastante e provavelmente não vai mais acontecer isso com as suas orquídeas. Em relação aos vermes na terra, nós podemos dizer o seguinte, poucas orquídeas necessitam de solo, de terra para se desenvolver. Neste caso aqui, que é uma orquídea chamada vanda, ela apresenta suas raízes aéreas e um material particulado de substrato. Esse material é importante que seja sólido, que retenha um pouco de água e elimine a água logo após a rega. Desta forma, não há possibilidade de criação de vermes ou outras pragas de solo. E ela vai se manter sempre seca e, porém, bem irrigada, ela vai se manter túrgida. Desta forma, você vai ter uma boa planta e sem problemas de vermes de solo. E kali 90. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto